No Vale do Aço, um homem de 31 anos, ele foi preso, suspeito de envolvimento, em um assalto a uma casa. A vítima, ela foi rendida por um homem armado que com uma faca teve o dinheiro roubado, né? É. Como é que foi? Ele tava com a faca e roubaram o dinheiro dele mesmo com a faca? Eu não entendi, não. Hã? Ah, o Marcos vai contar aqui, ô. Ô, Marcos, esse caso foi registrado em Timóteo, que conversa é essa? Eu não entendi direito, não. Exatamente, Nico. Essa ocorrência foi registrada no município de Timóteo. É o seguinte, essa vítima é uma mulher de 42 anos. Ela acionou a polícia militar e disse que estava dentro de casa quando, de repente, ela foi surpreendida com esse indivíduo. Ele invadiu um dos cômodos da casa onde essa mulher estava, rendeu essa mulher, ele estava de posse de uma faca e ainda teria tentado agarrar o pescoço dela. Ele, né, exigia a todo momento, a todo instante dessa mulher, uma certa quantia em dinheiro. O que que essa mulher fez? Ela, desesperada, nervosa, acabou fazendo uma transferência via Pix na conta bancária desse próprio autor no valor de 400 reais. Porém, o autor, ele não estava satisfeito com esse valor. Portanto, o que que ele fez? Ele foi para outros cômodos da casa e conseguiu ali localizar mais 400 reais. Ou seja, totalizando aí 800 reais que esse bandido levou dessa residência. Em seguida, ele fugiu. Porém, ele não foi, não ficou muito tempo foragido. A polícia militar conseguiu localizá-lo, né, depois de rastreamento pelas imediações dessa residência. E, em depoimento, ele confessou que cometeu esse crime para pagar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Consta ainda, Nico, na ocorrência policial, que esse bandido, né, esse autor de 31 anos, já é conhecido do meio policial pela prática de outros crimes. Eu volto com você, Nico. É, é, tá aí. Assalto, né? Assalto é emprego de violência e grave ameaça, né? O uso da arma, tudo isso lá na hora da decisão judicial, lá vai contar muito. Obrigado, viu, Marcos, por sua informação. Passe para Timóteo, meu amigo.